Bom dia, boa tarde, boa noite, boa noite. Obrigada, galera. Quem tá falando com vocês é o professor Douglas Canário, o passarinho mais famoso do Brasil. Pra quem ainda não me conhece, sou professor de Direito Administrativo e Legislações Específicas. E eu tô aqui no LAC Concurso pra dar um recado pra você. Não sei se você percebeu, você vai perceber logo logo. Sou carioca, né? Já deu pra perceber? Enfim, eu vou trabalhar um pouquinho com vocês na melhor matéria do mundo. Caraca, teu nome é Douglas Canário mesmo? Sim, você tem nome de passarinho? Tenho nome de passarinho, não tenho pão de correr. Beleza? É o meu sobrenome real, não é mentira. Enfim, se você não percebeu, você vai perceber logo logo. Eu sou um pouquinho acelerado, então minha aula é um pouco acelerada, mas fica tranquilo. Eu vou bater tópico por tópico, eu vou voltar no exemplo. Então, eu só não quero que você tente acompanhar a velocidade que eu falo, pois realmente eu falo acelerado. Não é sacanagem, eu tenho doença. Eu tenho hiperatividade. Beleza? Então, olha pra cá no fundo do meu olho, que eu vou trabalhar com vocês tópico por tópico e a gente vai ter uma linha de raciocínio muito maneira. Antes de começar, definitivamente tacando fogo contigo, eu quero te falar assim, ó, bem beabá, bem tranquilo, nada absurdo. Eu quero te perguntar sobre o direito. Como assim, Canário, sobre o direito? Quero te fazer a primeira pergunta. O direito de estar presente na sua vida? Diz pra mim, gente, sim ou não? Isso, sim. Que lindo. Posso dizer que é desde o seu nascimento? Como assim, Canário? Isso, vamos bater um papo, conhecimento de mundo, vem pra cá. Nada de falar difícil, não tô aqui pra falar difícil e mostrar que eu sei. Tô aqui pra mostrar que você acerta o X, bota dinheiro no bolso e me leva pro teu churrasco de Porsche. Amém, gente? Que lindo. Então, vem comigo, vem comigo. Esse direito, ele não tá presente na tua vida? Pô, tá sim, Canário. Digo que é desde o seu nascimento? Posso aprofundar mais um pouquinho e falar que é desde a sua concepção? Como assim concepção, Canário? Saiu o teste, deu positivo, tem ou não tem direito? Pô, tem sim, Canário. E por quê, Canário? Porque eu enxergo, eu visualizo, eu consigo vislumbrar, Canário, que ele tem direito quando já tá na barriga? Sim. Porque você consegue vislumbrar que ele é uma ciência jurídica, o direito. Uma ciência jurídica? Sim. Que ele é formada por um conjunto de normas, por um conjunto de regras e por um conjunto de princípios. Ué, para tudo. Eu só coloquei três letrinhas. Um N de normas, Ué, regras e princípios. Deixa eu bater um papo contigo aqui, bem tranquilo. Tu já obedeceu alguma norma na tua vida, sim ou não, gente? Como assim, Canário, eu obedeci a norma? Ó, como é que é simples. Tua mãe falava assim, ó. Mãe, posso sair? A sua mãe falava, mãe, pode sim, mas tem que chegar à casa antes de meia-noite. Ou seja, naquele momento, Canário, era uma norma que ela tava colocando pra você expor sim, Canário, era assim. Tu tinha ou não tinha que obedecer? Sim, tinha que obedecer e muito. Então aquilo era uma norma, show de bola. Então o conjunto de normas você já obedeceu. Maneiro. Canário, regra, tu já obedeceu alguma? Muitas, Canário. Falava assim, mãe, posso dormir na casa do primo? Ela até pode, mas só depois que arrumar a casa. Ou seja, você tem que cumprir suas obrigações. Você tem que cumprir as suas regras. Que maneiro. E essa daqui, que a maior parte das famílias já vivenciaram isso no Brasil. Como assim, Canário? Essa daqui, que a sua mãe chegava à casa, você chegava, sei lá do coleginho, lá da Tieteteca, lembra? Você era criancinha. Aí a sua mãe abria seu estojo e perguntava, filho, filha, de quem é este lápis? Ah, mãe, este lápis é do coleguinha. A coleguinha me deu. Não, deu, não. Deu sim, mãe, não deu. Você vai devolver este lápis e eu vou comprar outro para você. Por quê? Porque ficar com este lápis vai de, e não ao, vai de, encontra os seus princípios. Então, tua mãe te ensinou normas? Te ensinou regras? Te ensinou princípios? Até que seu coração está batendo junto com o meu? Tua mãe te ensinou direito. Que lindo. Então, agora eu afirmo com convicção que o direito, ele está presente na sua vida. Seu coração ainda bate junto com o meu? Que lindo. A gente fala que esse direito, Canário, ele vai se dividir em ramo do direito público e ramo do direito privado. Que legal. Se ele se divide em ramo do direito público e ramo do direito privado, vamos tacar fogo junto comigo. Canário, um com o outro. O que você precisa saber? O direito privado? No fundo, no fundo não. Mas eu tenho que te explicar que a gente vai estudar o direito público. Mas, ó, com muita emoção. Nesse direito privado, gente, eu quero que você entenda essa relação. A relação de quê? A relação de dois particulares. Como assim? Esse direito privado, eu vou ter uma relação de dois particulares. Dá um exemplo do... Você vai numa loja, Canário, uma determinada loja e compra um equipamento eletrônico, por exemplo. Ele pode estar com defeito? Pô, pode sim, Canário. É um equipamento eletrônico? Não é à toa que ele tem garantia. Maneiro, ó. Assessão lógico. Naquele momento, aquele equipamento deu defeito. Você está aqui. A loja que você comprou está aqui. Então, você pode ir lá trocar? Pode. Beleza, os dois estão no mesmo nível, estão na mesma linha. A sua relação com ele é a relação de horizontalidade. Porque eu tenho dois pobres no mesmo nível que eu costumo chamar. Agora, Canário, quando eu estou no direito público, eu encontro uma figura chamada de Estado, chamada de poder público. Que maneiro. E esse Estado, eu consigo entender que na relação que ele tiver com o particular, na maior parte, ele vai estar acima e o particular vai estar abaixo? Ué, como assim, Canário? Não entendi. Quer ver? Você passa no seu concurso público, amém? Show de bola. E compra uma Evoque, amém? Duas vezes? Que lindo. Para quem não sabe, é um carro de 220 mil. Que maneiro. Você está dirigindo a sua Evoque feliz e contente. Canário, a pergunta é, o policial, para, 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 para. O quê? Me dá o seu carro para perseguir o indivíduo. Ah, Canário, mas eu sou o policial, não, não vou entrar nessa discussão. Estou falando em qualquer cargo. Naquele momento, Canário, que ele pega o seu carro, o Canário, e vai perseguir alguém, eu te pergunto, você precisa autorizar? Não. Ele vai pegar ou não vai? Vai. Aí você vai falar assim, Canário, mas eu não concordo. O que ele vai falar para você? Calma, calma. Não é isso não, vai devagar. Ele vai apertar um botão. Ele vai apertar um botão de quê? O botão do dane-se, que eu costumo chamar. Porque dane-se, porque dane-se, eu não estou nem aí, se você concorda, eu ajo acima de você. Eu estou agindo acima de você, porque eu tenho um princípio que me coloca. Esse princípio é chamado de supremacia do interesse público. Ai, meu Deus, vem ele com um nome difícil. Não, não, vamos lá, com bastante calma. Como assim, Canário, supremacia do interesse público? Eu não consigo entender. Então, raciocina comigo, sem nunca ter estudado na vida. Imagina que eu tenho uma linha para escrever a palavra supremacia, e tenho que escrever a palavra. Eu escrevo a supremacia acima ou abaixo da linha? Canário, eu vou escrever acima? Se eu vou escrever acima, é porque o interesse público está acima do particular. Por quê? Porque a metade eu já tenho. Interesse público é interesse de um de todos. Pô, Canário, de todos. Então, só falta uma palavra, só a palavra supremacia. É que às vezes você tenta decorar um negócio que é tão tranquilo o nome, que às vezes só o nome já te responde. Não sei se é o chamado de etimologia, o significado das palavras. Então, vem comigo. Interesse público é interesse de todos. Legal. E supremacia, alguma coisa que me coloca acima. Então, diz para mim, o interesse público está acima. Acima de quem? Do interesse particular. Daí é chamado de supremacia do interesse público, que eu consigo visualizar no direito público. Até que esse coração bate junto com o meu. Né, por exemplo? Dou assim. Quer ver? Vou apagar isso aqui, vou fazer outra linha de raciocínio. Ah, eu tenho que fazer calma. Depois você faz um print disso aqui. Beleza? Fica calmo. Vamos lá. Ainda é um exemplo aí. Dou, dou, vamos lá. Imagina, Canário, que tício, tício. Não sei se você conhece tício. Inclusive, esses dias eu conheci, esse dia não, dá bastante tempo, né? Eu já conhecia, mas esses dias eu acabei postando um tempo. Uma foto de quê, Canário? Uma foto de uma identidade lá no meu Instagram. De uma pessoa. Ih, mexe, toda hora eu posto, né, gente? E essa foi uma delas. Identidade, Canário, por quê? Porque a pessoa se chamava Tiziana. Tiziana, é uma menina. Aí eu chamei de irmã do tício. Beleza? Canário, e tício? Tício? Mora nesta casa aqui. Feliz e contente. Vou fazer com essa caneta aqui que tá mais forte. Canário, como tu é ruim desenhando. Eu sei disso. Fica chateado comigo não, que eu não sei desenhar. Vou desenhar menorzinho um pouquinho. Tício mora nesta casa. Quando de repente o Estado bate a porta de tício, fala, tício. Batei a porta de tício e falou, tício. Oi, bom dia. E o Estado se identifica, normal? Fala, tício, estamos com um projeto de novas rodovias para desobstruir as vias, as rodovias tal, tal e tal. E tício, poxa, que legal. Tício é um senhorzinho já. Então, senhor tício. Aí ele, poxa, acho muito bom, cara, porque a rua tal e a rua tal. E aí tício começa a dar várias ideias. E, poxa, isso é muito legal. Aí ele, poxa, tício, então. O senhor pode ser a pessoa que mais contribuiu para esse desenvolvimento municipal. Cara, esse desenvolvimento estadual, enfim, por aí vai. Onde eu quero chegar? Naquele momento, o senhor tício fala, caraca, que maneiro. E como é que eu posso contribuir? Olha, tício, o senhor pode contribuir da melhor forma possível. Olha o projeto desta rua aqui, ó. E esse é o projeto da rua. Aí o senhor tício olha e fala assim, caraca. Mas isso aqui parece até a minha casa. Ele não parece, não, senhor tício. É a sua casa. E eu te pergunto, canário, tício, sai ou não sai? Aí o tício, poxa, que legal. E como é que eu ajudo dessa forma? Porque a minha casa está parecendo que está no meio da rua. Então, seu tício, para a gente continuar esta rua, eu preciso tirar esta casa. Aí ele, ué, significa o quê? Aí o cara se identifica e fala, significa que o senhor será desapropriado. Aí o seu tício, poxa, até agradeço toda essa contribuição. Mas o meu avô mora nesta casa, meu pai morou nesta casa. Eu tenho um valor sentimental por ela. E eu não quero sair. Cara, eu não concordo em sair. O que o Estado diz para o seu tício? Fala comigo. Aperta o botão do? Dane-se. Você aperta o botão do Dane-se e surge qual princípio? Supremacia do interesse público. Até aqui, você está comigo? Então, supremacia do interesse público, canário. Toda vez que eu vislumbrar esse botão, eu estou vendo a supremacia assim. É quando o Estado está agindo acima do particular. Até aqui, seu coração bate junto com o meu. De verdade. Vamos lá, mais um bocadinho. Vamos. Canário, se eu já falei de supremacia, significa que o Estado está agindo acima do particular. Até aqui. Vivo, feliz e contente. Maneiro. Vamos mais um pouquinho. Canário, só que, se eu visualizei esse botão, já enxerguei a supremacia. Se eu enxerguei a supremacia, eu consigo entender um negócio, que eu quero que você fique muito ligado. Que negócio? Se eu tenho supremacia, eu tenho poder. Não tenho. E se eu tenho poder no Brasil, lembra? O brasileiro pode ter poder. Canário, o brasileiro com poder dá medo, porque ele faz merda. É o brasileiro. O brasileiro é um cara diferente na humanidade. Então, vem para cá. Se ele faz merda, vamos com calma, com muita calma. Quando eu consigo entender sobre supremacia e interesse público, ele tem poder para desapropriar essa casa. Mas imagina essa situação aqui. Você. Você. Está trabalhando no órgão X. Beleza? Você. Vou falar aqui. Você. Você que está me assistindo aí. Você está trabalhando. Bota só o VC. Internetês. Você está trabalhando no órgão público, ganhando uma remuneração de 20 mil. Amém? Amém, gente? Que risco. Dá ou não dá para tomar um café na padaria? Dá ou não dá? Porra, padaria? Que padaria, Canário? De Londres. Beleza? Dá ou não dá? Perfeito. Quando, de repente, batem a sua sala, Canário, e você estava no momento café. Qual é o momento café do servidor? Fala comigo. Isso. Todos. Estou brincando, tá, gente? Servidor tem que trabalhar assim. Mas olha o princípio da deficiência. Mas, ó. Você está no momento café e o Estado fala. Você. Oi. Aí você fala assim. Oi, Estado. Aí ele. Tem um papel de desapropriação na sua mesa lá. Vai lá. Desapropria aquilo lá. Resolve aquilo ali, por favor. Beleza. Aí você vai lá e olha a sua mesa. Quando você senta, olhou a sua mesa, abriu e viu o que estava escrito. O que, Canário? Tinha o endereço desta casa. Só que esta casa é a casa que você mora. Eu pergunto. Desapropria ou não? Sim ou não, gente? Ai, que absurdo. Só que imagina essa situação aqui. O que, Canário? Ao lado da sua casa. Olha o que que tem, Canário. Ao lado da sua casa tem o quê? Ao lado da sua casa tem uma outra casa. Que casa é essa? É a casa da sua sogra. Imagina, Canário. Se a casa da minha sogra, a rua, gente, a rua vira? Sim ou não? Pelo amor de Deus, gente. Não vira, não. Canário, mas eu sempre quis fazer uma curva nessa rua. É a da minha sogra. Você está doido? Não, não pode. Canário, por que que não pode? Presta muita atenção que a banca vai te perguntar isso aqui. E eu não quero que você demore com isso. Se a banca te perguntar assim. Aqui eu vou chamar de casa 1. Aqui eu vou chamar de casa 2. Eu estou indo bem devagar. Até devagar demais. Daqui a pouco a gente começa a acelerar. O Estado tem poder para desapropriar a casa 1? Sim ou não? Sim. Tem poder para desapropriar a casa 2? Sim. E o poder que o Estado tem decorre do princípio da supremacia, do interesse público. Até aqui você está junto comigo. Seu coração está batendo. Maneiro. Só que eu te pergunto, Canário. Se a banca te perguntar qual é o princípio implícito, implícito, que não permite a desapropriação da casa 2. Canário, eu não sei nem o que é um princípio expresso, nem o que é um princípio implícito. Então para tudo rapidinho. O princípio expresso é aquele que você lê o nome na lei. O princípio implícito é aquele que você subentende, você interpreta, você não vê o nome, mas você vê o significado dele escrito na lei. Beleza? Essa é a ideia. Daqui a pouco eu vou te explicar isso com mais calma quando eu botar todas as expressas. Mas aí, Canário. Se eu te perguntarem assim, vamos lá com bastante calma aqui. O Estado tem poder para desapropriar as duas. E o poder decorre da supremacinha. Só que se eu tenho poder, gente, eu tenho que ter um freio. Porque se eu não tiver um freio, o Estado mata todo mundo. Porque quem está no poder do Estado é um brasileiro. E o brasileiro, quando tem poder, ele faz muita merda. Então para que ele não faça merda, ele até tem poder para desapropriar. Desde que ele alcance o chamado interesse público. Por que, Canário? Porque surge um princípio chamado de indisponibilidade do interesse público. Meu Deus. Vem ele com outra coisa difícil. Não, mais uma vez. Metade do princípio tu já sabe. Como é que eu sei, Canário? Que interesse público é de um de todos? De todos. Acabou. Só falta uma palavra chamada de indisponível. Dispor significa deixar de fazer. Indisponível significa não posso deixar de fazer. Eu não posso deixar de fazer o quê? De alcançar o interesse público. Está comigo até aqui? Feliz e contente. Então vamos lá. Indisponibilidade do interesse público, eu não posso deixar de alcançar o famoso interesse público. Até aqui você está junto comigo. Então diz para mim. Não entendi, Canário. Vamos lá. O gasto de uma curva gasta mais do que uma reta, sim ou não? Pô, sim, Canário. Muito mais. Se gasta mais, é um gasto legal ou ilegal? Ilegal. E se é ilegal esse gasto, ele alcança o interesse público ou deixa de alcançar? Pô, Canário, ele deixa de alcançar. Se ele deixa de alcançar, fere o princípio da indisponibilidade. Porque poder para desapropriar, ele tem poder para desapropriar a casa 1 e também tem poder para desapropriar a casa 2. Até aqui você está comigo? Então significa que o Estado não pode dispor dos bens? Não. Porque os bens não são do Estado, os bens são do povo. Beleza? E tudo que ele for fazer, ele vai fazer para alcançar o interesse público. Ai, meu Deus, travou minha cabeça. Não, não, travou não. Vamos lá. Recapitulando, recapitulando. Olha para cá, no fundo do meu olho. Se eu te perguntarem assim, qual o princípio coloca o Estado acima do particular? Diz para mim, princípio da supremacia do interesse público. Show de bola. Particular, precisa concordar? Não. Então, independentemente de sua concordância. Maneiro. Mais um pouquinho. Por mais que eu tenha supremacia, eu tenho poder. Se eu tenho poder, eu tenho que ter um freio de mão. E esse freio de mão é para o Estado não matar todo mundo. E esse freio de mão significa que o Estado só pode fazer o que for alcançar o interesse público. Ah, Canário, mas ele também só pode fazer o que está na lei. Legal. Show de bola. Está certo também. Eu vou trabalhar a legalidade já, já. Mas, por enquanto, implícito, estou trabalhando esses dois. Até aqui, seu coração está batendo. De verdade. Aí, Canário, as definições dos princípios. Calma, vamos tacar fogo na definição agora. Vou apagar esse trem aqui. Faz um print lá. Vai lá. Show de bola. Ai, meu Deus, mas calma. Calma, eu vou botar as definições de cada autor. A gente vai ler. E vai trabalhar muita informação legal. Muita informação gostosa. Minhas redes sociais, mais uma vez, segue aqui. Beleza? Arroba, professor Canário. Supremacia do interesse público. Aí, ó. O pilar do direito administrativo está entre a legalidade e a supremacia do interesse público. E são esses princípios que estabelecem as prerrogativas, privilégios e autorização para a administração pública. Ou seja, Canário, se ele tem prerrogativa e tem privilégio, automaticamente esse prerrogativo, esse privilégio, decorre da supremacia, que coloca o Estado acima do partido. Colar. Beleza demais? Show. O princípio da supremacia do interesse público, sobre o interesse privado, é o princípio geral de direito inerente a qualquer sociedade. É a própria condição de sua existência. Ou seja, Canário, basta ter a supremacia, ele já tem condição de existir de direto. Assim, não se radica em nenhum dispositivo específico. Opa, não se radica em nenhum dispositivo específico algum da Constituição. Se ele não se radica em nenhum dispositivo específico algum da Constituição, significa que ele é um princípio implícito na Constituição. Daqui a pouco eu vou trabalhar algumas outras discussões. Mas, por enquanto, na Constituição é um princípio implícito. Mais um pouquinho. Ainda que inúmeros aludam e impliquem manifestações concretas dele, como, por exemplo, os princípios da função social, da propriedade, da defesa do consumidor ou do meio ambiente. Artigo 170 da Constituição e tantos outros. Afinal, o princípio que causa um pressuposto lógico de convívio social. Então, vamos lá. Galera, isso é a definição de alguns autores sobre supremacia. Aí agora vem mais uma autora, chamada de Maria Silva Zanella de Pietro. Galera, ótima autora do direito administrativo. Vou sair correndo para comprar obra dela? Não, não. Se você não custou direito administrativo, não compre agora. Beleza? Espera primeiro, a gente vai bater uma teoria legal. O futuro você adquire. Maria Silva Zanella de Pietro diz, O princípio da supremacia do interesse público, também chamado de princípio da finalidade pública, está presente tanto no momento da elaboração da lei, quanto no momento da sua execução, em concreto, pela administração pública. Ele inspira o legislador e vincula a autoridade administrativa em toda a sua atuação. Ou seja, Canaro, automaticamente se ele vincula, porque tudo que o Estado for fazer, vai buscar o interesse público. Aí vem mais uma definição. Canaro, que é a definição do Céu Santão, na maneira de Melo. Supremacia do interesse público sobre o interesse privado. O princípio geral de direito inerente a toda e qualquer sociedade, ou seja, aquela definição que acabamos de ler. Onde eu quero chegar? Se ele te perguntar sobre a supremacia, tu tem definição de vários autores do que que significa. Até aqui você está junto comigo, de verdade. O coração ainda está batendo. Maneiro. Canaro, fala sobre a indisponibilidade. Vamos falar agora. O que que diz pra gente? O princípio da indisponibilidade do interesse público. Aí ele diz assim, a administração deve realizar suas condutas sempre velando pelos interesses da sociedade. Mas nunca dispondo deles. Ou seja, dispondo significa deixando de alcançar. Lembra que ele sempre tem que alcançar o interesse público. Show de bola. Uma vez que o administrador não goza de livre disposição dos bens que administra. Pois o titular desses bens é o povo. Porque todo poder emana do povo. É nós. Que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Show de bola. Antigo 1º, parágrafo único da nossa Constituição. Beleza. Isso significa que a administração pública não tem competência para desfazer da coisa pública. Ou seja, desfazer significa deixar de alcançar também o interesse público. Deixar de ter aquilo ali. Nem como não pode desvencilhar-se da sua atribuição de guarda e conservação do bem. Ou seja, Canaro. Automaticamente é do povo. Não é da administração. Ela apenas é o gestor. Beleza. A administração também não pode transferir a terceiros a sua tarefa de zelar, proteger e vigiar o bem. Ademais, a disponibilidade de interesses públicos somente pode ser feita pelo legislador. Ou seja, somente o legislador pode dispor daqueles interesses. E olha o que é que uma banca chamada de SESP, NB, não sei se você ouviu falar. Que lindo. O SESP disse assim, eu vou colocar algumas questõezinhas assim do SESP e de demais bancos. Show. Analisa de controle externo. Auditoria de obras públicas. O regime jurídico-administrativo fundamenta-se, conforme entende a doutrina, nos princípios da supremacia do interesse público sobre o privado e na indisponibilidade do interesse público. Ou seja, Canaro se fundamenta na supremacia e na indisponibilidade, sim, dos princípios basilares. Supremacia colocando o Estado acima, indisponibilidade limitando para que o Estado não deixe de alcançar o interesse público, não dispõe dos bens públicos. Ou seja, não deixe de alcançar o que chamamos de coisa pública. Até aqui. Show de bola. Show de bola. Que emoção. Mais uma, Canaro. Então, portanto, gabarito dessa questão. Certo. Perfeito. Feliz e contente. Que maneiro. Vamos lá, mais um pouquinho. SESP, TRT da 10ª Região, Distrito Federal de Tocantins. Prova de analista judiciário, área judiciária. Jogo cita da cegueira acerca dos princípios das fontes do direito administrativo. O princípio da supremacia do interesse público é, ao mesmo tempo, base e objetivo maior do direito administrativo. Não comportando por isso limites ou relativizações. Vamos lá. A supremacia é a base do direito administrativo? Sim. Mas ele não comporta limites? Sim. Tem que ter limites? Sim. Se não tiver limites, gente, o Estado mata todo mundo. E um dos limites é o quê? A indisponibilidade. Também é a legalidade. Eu vou chegar nele. Mas aqui um dos limites é a indisponibilidade do interesse público. Até aqui. Você está comigo? Portanto, não comportando limites. Errado demais. Muito errado. Até aqui seu coração? Feliz e contente? Que coisa linda, Canário. O direito, ele é emocionante, né, gente? Que coisa linda. Eu sei disso. Vamos lá. Respira comigo. Feliz e contente. Canário, por quê? Porque sobre a legalidade, sobre a supremacia e sobre a indisponibilidade, seu coração ainda bate. Feliz e contente? Demais? Canário, estou sim. Então, vamos lá. Que a gente vai começar a entrar num tópico chamado de da administração pública. O que essa parte da administração pública diz para a gente, Canário? Com muita emoção. Ele diz assim, ó. A administração pública direta, direta. Isso estava previsto em qual artigo? Está previsto no artigo de número 37 da Constituição Federal. Canário, tem que ler só o 37? Não. Você vai ler do 37 até o 41 da Constituição Federal. É bom você ler? Sim. Quando? Só todo dia. Por quê? Porque se eu for estudar para assistente de qualquer coisa, até juiz federal, vai cair. Vai cair. É assim que funciona. 37 a 41. Você tem direito, a gente já... Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio Carvalho. Estou aqui para convidar vocês a conhecerem a nossa super proposta pedagógica para o concurso da PRF 2018-2019. Aqui na Lá Concurso, você pode ter certeza que é o melhor custo-benefício do mercado para esse concurso. Apenas 10 parcelas de R$ 25,00, você vai ter um curso completasso, super atualizado, ponto a ponto do edital. Professor, quanto que é mesmo? 10 parcelas de R$ 25,00. E digo para vocês, a qualidade das nossas videoaulas é do professor que você acabou de assistir. Nós não temos professores medianos, nós temos professores sempre top de linha, professores bastante experientes, que eu tenho certeza que vai ajudar vocês. Bacana? Então, convido vocês aí a estudar aqui na Lá Concurso. Quer se matricular? Clique aqui embaixo, tem um link para você fazer sua matrícula. Quer algum esclarecimento? Nós temos aqui também um link. Você vai falar no WhatsApp da nossa empresa lá, com uma das meninas do nosso atendimento. Bacana, meus amigos? Espero vocês aqui na Lá Concurso. Ah, detalhe. De segunda a sábado, todos os dias, às 9 horas, nós temos aí uma live de um assunto importante sobre a PRF. Tudo bem, pessoal? Espero vocês. Um forte abraço. Fui. Tchau.